Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Estou aqui para falar com você sobre a pregação chocante de Paul Washer. Agora, em fevereiro de 2019, essa pregação completa 10 anos. Paul Washer prega em uma conferência de missões diante de 5 mil jovens, aquela que viria a ser uma das pregações mais relevantes do século XXI. Entretanto, na tarde em que foi proferido aquele sermão, parece não ter causado muito impacto. É que passam, então, 4 anos e alguém posta essa mensagem no YouTube. Em pouco tempo, essa mensagem viraliza e se torna um dos sermões mais assistidos e populares do mundo. Milhares de pessoas começam, então, a escrever e mandar seus e-mails para a HeartCry, para o Ministério do Paul Washer, relatando os efeitos dessa pregação. Muitas vidas foram transformadas, impactadas, quebrantadas e muitos salvos por intermédio desse sermão. Quem é que não se lembra desse sermão? Principalmente o momento em que o Paul Washer está proferindo uma parte dele, onde os jovens respondem com aplausos. E aí você pode ver o que aconteceu. Learning away from sin, a hatred for the things that God hates, and a love for the things that God loves, a growing in holiness and a desire not to be like Britney Spears, not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. Realmente foi um sermão confrontador, principalmente no tocante, a conversão, a autenticidade da salvação e a segurança bíblica da salvação. Eu acredito que esse sermão veio em um tempo muito importante, muito especial da Igreja Brasileira. está havendo um reducionismo do Evangelho. O Evangelho tinha se tornado a porta de entrada para a felicidade e prosperidade financeira. E as pessoas fiavam a segurança da sua salvação, talvez no batismo, num apelo feito por um evangelista, ou apenas na oração do pecador, não havendo evidência nem fruto de regeneração, não havendo santificação. Entretanto, eu creio que essa mensagem foi ainda mais longe. Deus não só tinha o interesse de confrontar as pessoas e chamá-las ao verdadeiro arrependimento e fé, mostrando a superficialidade das suas conversões. Mas através de Paul Washer, nós pudemos ver um ressurgimento da fé reformada em muitas partes do mundo, e em especial aqui no Brasil. A pregação despertou tanto interesse nos cristãos em todas as partes do mundo, que eles quiseram saber quem é esse homem, quem é Paul Washer, de onde ele veio, no que ele crê, como e com quem aprendeu essas coisas. As pessoas conheceram Martinho Lutero, João Calvino, os puritanos, Charles Spurgeon, Dr. Marte Lloyd-Jones e tantos outros de linha histórica, ortodoxa e reformada. Em um tempo de ignorância bíblica, doutrinária e teológica, muitos foram despertados para o conhecimento, o estudo sistemático das escrituras, outros ingressaram em seminários, compraram livros e as grandes obras dos teólogos, pensadores e pregadores do passado. Eu, particularmente, fui muito influenciado pelo ministério do Paul Washer. Que Deus seja louvado pela pregação chocante e pela vida do nosso irmão Paul Washer. Deus seja louvado. Legenda Adriana Zanotto Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. Estamos pedindo isso por conta das novas normas do YouTube. Para isso, é necessário seguir três passos. Se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. Fazendo isso, você irá contribuir com o canal e ajudará a levar o evangelho para mais pessoas. Deus abençoe.